O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos Boa tarde amigos, aquele abraço, são 12 horas e 1 minuto em patrocínio, estamos aí com o nosso comentário do dia. Hoje, nesta quarta-feira, dia 6 de julho do ano 2016. Bom, uma notícia não muito agradável, na abertura do nosso comentário, é que recebimos a informação dos amigos, do grande amigo nosso de infância e juventude, Eustáquio Amaral, através do companheiro e amigo Antônio Caldeira, e também do companheiro e amigo, a dialista Luiz Antônio, que faleceu, nesta madrugada, a esposa do Eustáquio Amaral. Todos nós conhecemos muito bem, a cidade inteira conhece o Eustáquio Amaral, né? E faleceu a sua esposa Irene, a dona Irene, faleceu a sua madrugada, segundo as informações, de um aneurismo cerebral. Então, nós ainda não temos maiores detalhes, estaremos, no decorrer do dia, colhendo maiores detalhes, porque está até constrangedor, né, a gente ligar lá na casa do Eustáquio Amaral, tá? Então, nossos sentimentos, nossos pêsames, ao nosso grande amigo e companheiro, conterrâneo, patrocínio de quatro costados, Eustáquio Amaral, pela pega da sua esposa, Irene, nesta madrugada. A gente volta depois, nos nossos noticiários aqui, nos nossos problemas, com mais detalhes sobre a morte da Irene, que é a esposa do Eustáquio Amaral, nosso grande companheiro e grande amigo de patrocínio também. Bom, com relação à política, nós estamos aí, né, através das nossas fontes, sendo informados de reuniões, de mais reuniões, o que é normal, dos bastidores, fazendo as articulações políticas, porque o ano eleitoral está aí, daqui menos de três meses nós teremos as eleições. Então, até o dia 16 de agosto, o prazo que começou dia 30, começou dia 30 agora de junho, vai até o dia 16 de agosto para a definição dos nomes dos candidatos, através das convenções que serão realizadas até lá, né? Então, vamos aguardar o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que vem aí, os bastidores da política para a definição. Acredito que alguns partidos farão, né, poucos farão aí as convenções antes do dia 16, mas eu acho que dia 16 todos deixarão para fazer as suas convenções para a definição dos candidatos, porque é o prazo, né, e vão aproveitar o máximo prazo que tiver para fazer, então, para fazer as articulações, para ver quem vai ser, quem não vai ser, cabeça de chapa, vista, aquela coisa toda. A opinião que nós temos é que, pelo que nós estamos vendo aqui, pela primeira vez, parece que nome dos vices, né, serão definitivos aí para a definição das candidaturas majoritárias para pátalos proporcionais. Evidentemente que nós temos aí muitos candidatos ainda, aliás, pré-candidatos, não candidatos, pré-candidatos, né, então, serão também sendo definidos até o dia 16 de agosto. Bom, nós teremos hoje, ao início da Expo Patro 2016, aliás, começou no sábado com a Cavalgada, né, nós fomos lá, fizemos lá a entrevista com o presidente do sindicato, o Oswaldo Apiretino Juninho, e com o José Gonçalves Dias e o Laurindo, homenageado, se estendeu até os portões abertos no sábado, domingo, segunda-feira, ontem, tivemos também uma movimentação, também o primeiro dia do rodeio, né, e hoje, quarta-feira, abertura oficial, segunda programação. Então, desde as 8 horas, a movimentação no parque, e às 20 horas, aliás, 19 horas, no palco pop-rock, som da Texas, se tornou também tradicional, né, e às 20 horas, abertura oficial da Expo Patro com a presença de autoridades. 21 horas final do rodeio quarta e show com Henrique e Juliano, e às 23h59, show com a banda da Quarna Boate Open Bar. É, só a programação de hoje, mas ela se estende até domingo, dia 10, o tempo da programação do sindicato foi divulgado, diminuiu bastante, porque antes nós tínhamos aí 8 a 10 dias de festa, não é agora? Apenas de hoje, 4 dias, apenas de hoje até, dia 6 até o dia 10. Bom, a gente lembra que, hoje é uma festa, hoje é uma promoção do sindicato oral, com bons shows, evidentemente, sobre a presidência do Juninho, sempre trazendo bons shows aí, e também de outros presidentes, mas não custa nada lembrar aqui, não é, quando, com a participação também ainda da Prefeitura Municipal, é lógico, mas não custa lembrar aqui, os anos, final dos anos 70, os anos 80, e os anos 90, quando, né, era uma participação efetiva de toda a cidade, tínhamos a programação lá no Parque de Exposição, mas tínhamos também a programação aqui na cidade, realização de shows culturais, eventos culturais, inaugurações e tudo mais, eu hoje nem tanto, né, gente? Estou vivendo, não sou saudosista, não estou vivendo do passado, não estou recordando, tanto que a coisa realmente, né, devia ter progredido, devia ter melhorado cada vez mais, no entanto, com relação à melhora nessa questão de divulgação, de expansão, né, cultural em toda a cidade, participação da população nas praças e tudo mais, acabou, não tem mais, né? Hoje resume-se a promoção do sindicato, que é muito bom, não resta dúvida, está lá no sindicato, mas todo mundo vai para o sindicato rural. Melhor seria se talvez tivesse continuado também com os portões abertos, né, porque a população precisa de lazer também, mas a questão é que o sindicato rural é uma entidade privada, né? A Prefeitura faz sua participação da maneira que pode fazer, antes era bem melhor, hoje nem tanto devido a essa crise, essa pindaíba que vivem as Prefeituras, mas nós estamos aqui recordando aqueles bons anos, os bons shows, portões abertos, população presente, hoje nem tanto, né, mas tomara que a coisa pode melhorar, essa crise passa e quem sabe tenhamos aí, não é mais festa da cidade, porque a mudança dos shows passou para, o sindicato passou para julho. Quando ainda era em abril, dia 7 de abril, já era em abril, que é o dia do município dia 7 de abril, poderíamos dizer, né, que era uma festa da cidade, mas hoje é festa do sindicato, é, vamos, quem puder comparecer, compareça, melhor seria se pode ser aberto, como foi há dois ou três anos atrás, movimentar só no parque, mas vamos, né, esperar que, quem sabe, volte aquelas grandes festas com a participação efetiva da Prefeitura Municipal, né, em combinação com o sindicato rural e a participação das entidades, dos seguimentos da cidade, com shows e apresentações também fora lá do parque, também na cidade, como foi outrora, né, bom, apenas recordações e nada mais. Gente, um abraço, como diz o nosso, nosso grande rei Roberto Carlos, recordações e nada mais. Um abraço a todos, boa tarde, nós teremos de volta também no nosso comentário do dia, logo mais, a partir de hoje, show, né, de transmissão, cobertura completa, como sempre fizemos, né, da equipe de jornalismo, do sistema de jura de rádio, a MFM, todos trabalhando para levar até vocês, que eles não puderem, eu parco, todos, todos os acontecimentos a do parque, as exposições da parque de hoje. Todos, um abraço, boa tarde, até amanhã, com o nosso comentário, fiquem conosco, veio com o Pedro Zé Antônio e o rádio Comunidade, o nosso convidado. Um abraço e até lá. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia, mais um líder de audiência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto